Para encerrar essa noite linda do maior autoastral, vamos à queima de fogo! Que bubês! Eu te adoro, Alex. Eu também te adoro. Você quer dormir comigo hoje? Ah, eu tinha prometido dar carona para a Joana. Bom, eu vou ter que falar com ela, né? Eu quero muito ficar com você. E aí, tem alguma coisa para a dor de barriga? Oh, a dor de barriga, deixa eu ver aqui. Tá um sorvete igual a esse, ficou bastante caldo de caramelo, chanticheiro. Para, brother, eu tô passando mal, cara. Não, eu tô com um pouquinho de machinete também, de moral, você quer? Para, moco, eu tô aqui nojo. E aí, turminha? Se perguntarem por mim, fala que eu já cheguei, tô na sala de ginástica, tá? O cara tá griladão aí. Também? Engravidou a outra sem saber? Qual é, pô? É, garoto, essa ideia é... O maior poder da mulher sobre um homem é a gravidez, sabia? E eu pensando que tinha encontrado um companheiro. Um cara legal, honesto. Você já conversaram? Não, eu tirei o telefone do gancho. Eu não sei quem é mais maluca, Joana. Você ou a tal da Dória? Alex, pelo amor de Deus, não fala o nome dessa mulher. Aposto que agora ele deve estar lá nos braços dela. Que besteira, Joana. Você acha que o Hugo tá afim dela? Alex, o Hugo era louco pra ter um filho. Fih, foi só ele receber a notícia, ele já esqueceu de mim. Ele vem e me procurou. E como é que ia procurar? Você tirou o telefone do gancho. Mas ele tinha que ir lá em casa. Eu não ia atender a porta, mas isso é um outro problema. Joana, o cara acabou de saber que vai ser pai. Dá um tempo. Você tá sendo egoísta, sabia? Você coloca no lugar dele. Mas Alex, é muita humilhação, Alex. Eu não vou aguentar. Ô amiga, deixa eu te falar. Olha só, é o Hugo que tá precisando de ajuda, não é você. Você me desculpa, mas se você não der uma força pra ele agora, eu acho que você não merece mesmo ficar com ele, viu? Ô meu filho. Os búzio bem que te avisaram, né? Sabe o que eu acho? Eu não sei, eu acho que esse filho que a Dória está esperando pode não ser meu. O jogo foi bem clarudo. Esse filho é seu, sim, senhor. Uma boca, meu laruco. Eu acho que esse filho pode ser de qualquer um. De qualquer um, não. Pera lá, também não é assim, né? E olha, se você está desconfiado, você vai ficar ainda mais desconfiado. Porque testes de DNA pra comprovar a paternidade eu não faço de jeito nenhum. Bom, Dória, se você não quer fazer o teste, então por que realmente esse filho pode não ser meu?